Rapaziada, o meu time já tá bom, mano, mas dá pra ficar melhor e hoje a gente vai tá melhorando ele, então. Começando pela carta do Frimpong, ele vai tá saindo porque hoje a gente pega a carta do Theo, né? O Dembélé vai ser a próxima troca aqui também, tá? E o Ginola que eu acabei de trazer, talvez pode sair aí nos próximos dias, não vai sair nesse vídeo, o Ginola joga muito, tá? Mas é muito caro, mano. Tem mais atacante bom aí, o Mbappé rouba a cena do meu time e simplesmente não adianta, né? Eu tenho um Ginola ali, sendo que o Mbappé vai pegar todos os lances, o Ginola fica na sobra ali, mano. O Ginola não serve pra ser coadjuvante e pra jogar do lado do Mbappé tem que ser um coadjuvante, né? Bom, vamos lá e eu tenho mil joias pra resgatar aqui também, ó. Nem sabia disso aqui, tá valendo. O próximo vai ser um Masquera. Dando umas travadinhas que eu tô gravando em live, mano. Não dá nada não. Cadê o passe? Tem que ver se eu liberei mesmo aqui a carta do Cafu, né? Faltava jogar só uma partidinha e foi, rapaziada. Cafu, joias, pontos aí e tá lá, né? Nosso mais novo lateral direito. A Icon, pô, a EA colocou telão básico, mano, nessas cartas da Copa América. É sacanagem, né? Lateral direito e tá lá, né? Cafuzinho, geral 97. O homem, a máquina. Cafu valendo 115 milhões. Vamos ver se tá dando pra vender? E, ó, não dá pra vender. Tá full 999 ordens aqui, ó. Em dois preços diferentes. E é mais porque hoje é o dia que o pessoal resgata mesmo, né? Olha, ele é bom nos stats e vai entrar pro time, rapaziada. Já deixei uns Masqueranos preparado aqui pra tá colocando nele. Mas antes, vão abrir uns packs aí também, mano. Tem alguns aqui pra gente tá abrindo hoje. Chegou um pack aqui de 224 pila. 9899. Negociável, mano. Haykar. Aqui vem todos, né? Gulit, Haykar, Matals. É, mas eu não vou abrir, não, porque eu não sou nenhum otário pra pagar 224 reais numa carta 98, né, mano? Pô, a maioria das cartas não vale os 224 reais, né? Enfim, vamos pro packzinho 3k de joias, que é o que interessa. Chegou outro pack 96 aqui, mano? Deixa eu ver o que vem nesse, ó. Ó, tem cartas diferentes. Nossa senhora, Modric. Cara, chegou a carta nova aqui, ó. Upa, Meccano, Morata, Fucrug, Ferran Torres. É, as que chamam mais atenção aqui é o Pepe. Deixa eu ver se ele veio rápido. Nossa, 92 de... Mano, o cara tem 41 anos, rapaziada. 41 anos com 92 de ritmo. Isso aqui é um dos zagueiros mais rápidos do jogo, tá? Putas divididas, quero esse Pepe aqui, mas não vai ser hoje não, porque eu não tenho a moeda, né? A pipoca pra tá abrindo esse pack aí. Vamos abrir o de 3 mil joias, porque é o que mais vale a pena. E se for pra tirar algo, mano, vai ser nesse aqui. Eu só não quero o Schmeichel, tá? Schmeichel eu não quero, que eu já tenha o goleiro. E vai dar BO no meu time aí, se eu tirar mais um, né? Vamos ver o que vem aí pra nós. Só não manda dinamarquês, hein? Vamos lá. Ah, vixi, não sei que bandeira é essa. Atacante, acho que eu já tirei esse cara. Arrumei, né? 96, eu acho, hein? Vamos lá. 94. É o Puskas da Chopin. Esse Puskas aqui é da Chopin, mano. Que isso, velho? Pô, já foi F aqui no primeiro pack. Agora aqui na aba dos mutantes, mano. Eu joguei aí os modos desafio, né? Ficou alguns pontos, rapaziada. E eu poderia tá pegando o Masquerano aqui, tá? Poderia e deveria. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou abrir esse pack aqui, ó. Porque eu preciso de coins, tá ligado? E esse pack, felizmente, me dá cartas negociáveis. Vai me render uma carta aí 90 a 98. Vamos lá. Três vezes esse pack aí. Será que aí faz a boa pra nós? Não deu telão no primeiro, rapaziada? Vai deixando o like aí, mano. O seu like é o combustível da sorte aqui nos packs. E vambora, mano. Manda um telão pra nós. E aí? Telão, velho. Ah, segundo pack. Ó, pelo menos veio um 92 aí, ó. 12 milhões. Dá pra formar uma graninha nesses packs, tá? E o terceiro. Agora vem o telão. Brabo. Manda pra nós. E aí? Não mandou, né, velho? De novo esse goleiro. E eu abri um em off, mano. Tirei esse goleiro aí também, tá? Terceira vez que eu tiro ele, então. E aqui não deu bom, mas pelo menos a gente vai farmar ali pelo menos uns, sei lá, 20 e poucos milhões de coins. Eu acho que sim, né? Daqui a pouco a gente junta mais 100 pontos aí e abre o quinto pack, né? Depois é só focar aí nos masqueranos mesmo. Ó, tem mais 3 mil joias aqui, rapaziada. Vamos abrir o pack de 3K da Comebol Copa América. Cadê ele? Esse aqui, ó. 93 mais. Eu quero muito a carta do Lúcio aqui, tá? Não precisa vir Roberto Carlos. Não precisa vir Zico. Nem Ronaldinho. Só quero a carta do Lúcio. Faz a boa aí pra nós. E aí? O que você me manda, hein? Manda pelo menos um 94 mais aí se não for mandar nada de bom, tá? Mas se mandar um icon aí eu tô aceitando. Ó, vamos lá. Já não é icon, né, mano? Manda MD, 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 MD. Ah, MC não, pô. Aí quebrou eu. Quem que é? 93 Vecino, mano. Quebra as pernas do quinto. Vamos lá pras trocas agora? Ver se a gente tem alguma coisa. 9, 4 a 9, 9. 1, 2, 3, 4. Vambora. Aqui o filhinho chora e a mamãe não vê, ó. Pé aqui aberto. Vai, vai. Icon, icon, icon. Ai, goleiro, goleiro, goleiro. Polante. Eu não ia nem me iludir, mano. Porque vocês viram no último vídeo aí o que rolou, né? Pelo menos, vê uma carta 96 e a gente já vai dar um fim nela também, tá? Eu tô fazendo essas trocas aqui da escolha diária e tô mandando minhas cartas 96, rapaziada. Dá nada não. Quero fazer coins aí, como eu disse pra vocês. Isso aqui é preciso. A gente tá aqui seis dias, se tudo der certo. A gente vai tá abrindo aquele pack top 50. E, mano, ó, vai o delete aqui. Vai tudo. Todo mundo de base aí. E quantos pontos desse aqui eu já tenho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu já devo ter quase uns 2k, né? Ó, 1924. Vamos ver se tem mais aqui pra gente tá fazendo. Com cartas 93, mas dá também, ó. Tem um 93 aqui. Acho que aqui a gente já fecha os 2k, né? Fechou, ó. Veio 110. A gente fecha aí os 2k de pontos, então. Vou fazer mais troca aqui não, mano. Vamos lá colocar esse Cafu no time e a gente vai testar esse time daqui a pouco. Tá com ele. Vai rodar o Fuling Pong, né? Até aqui, enfim, Fuling Pong. Jogou muito aí na minha conta, né? Não tenho que reclamar dessa carta, rapaziada. Mas o Cafuzinho chegou. E chegou pra ma... E chegou pra ficar, né? Vamos lá dar aquele upzinho safado nele. Tô com 4 masqueiranos. É o suficiente pra gente tá colocando ele na joia roxa, tá? Ih, vambora. Por enquanto ele vai ficar na roxa aí, mas a intenção é já jogar ele na vermelha o mais rápido possível, mano. Ó, joinha azul. Será que dá pra vender ele no ger mais alto? Eu acho que não, né? Também nem quero, rapaziada. Se for pra vender ele, eu vou trazer a carta do Laudrup depois, tá? Mas isso aí é assunto pra um outro vídeo. Por enquanto a gente vai tá testando esse Cafuzinho aí, ó. Beleza? Classificação roxa aí no Homem. Vamos upar os pontos de habilidade. Aqui, eu vou meter defesa nele, tá? Eu sei que ele não é tão defensivo e é até por isso que eu tô upando isso nele. Rapaziada, eu tava dando uma olhada aqui, mano. Não tá dando pra vender as cartas, as que eu tirei ali, negociável. Então a gente vai tá trocando ela aqui, tá, ó. Um milhão e... Será que vale a pena, mano? Um milhão e meio essa carta aqui? Ah, vai um milhão e meio mesmo? Não dá nada, não. Vamos pegar as coins. Mais uma dele. E tem um 92 ali também pra gente resgatar, né? Vamos ver quantas coins a gente vai fazer aqui, ó. 92. Nossa, mano. É muita diferença de coins, pô. Não, peraí, o 92 eu não vou colocar, não. Acho que eu ramelei aqui, rapaziada. Deve valer uns 3 milhões. Eu vou esperar, velho. Não vou usar o 92 aqui, não, porque só tá dando 4 milhão e meio e ele tá valendo 10. Mesmo que não dá pra vender, deixa ele lá, tá? Deixa ele lá. Não vamos mexer, não. Tem essas trocas TOTW que pode dar cartas de geral 90 pra gente, ó. Que eu não confio muito, não, mas vai aqui, né? Vai aqui, ó. 86. Vamos, mais uma. Ah, 287. E a última, então, né, ó. Pra fechar com chave de ouro. Vem 90, hein? 90, 90. É, mais 286. Façam essa troca aqui todos os dias, tá, rapaziada? Porque vale muito a pena. Uma hora você consegue dois jogadores 90 aqui, porque eles vêm sempre iguais, né, no ger. E, mano, não é difícil vir, não, velho. E agora sim a gente vai tá upando aqui a carta do Cafu, né, ó. Transferir o treino. Fui e fiz essa volta toda ali, ó. Depois de ter comprado os tokens de classificação, eu inupei a carta, né, ó. Cafuzinho, level 18. Vamos ver se dá pra colocar ele no 20 aí com as forragens que eu tenho. O ger do time subiu pro 102 já, né, mano? Legal. Bom, vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui no 20, então, ó. 19. As forragens vão dar. E deu, né? Cafuzão aí, ó, level 20. Tá com um bom físico, boa defesa, né, mano? Um bom ritmo. Dá pra melhorar? Com certeza dá, porque a carta não tá na joia vermelha. Mas, ainda assim, tá uma carta boa. E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos testar essa carta agora juntamente com esse time. Tô um pouquinho avançado aqui no FC Champions, mano. Mas vamos ver se dá pra dar uma brincada aí, né? Nas lives, o que tu tá amassando. Vamos ver nos vídeos. Tá todo mundo na expectativa pro jogão de hoje. É Santos. Contra o Liverpool. Bola em jogo. A expectativa é sempre de um grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. Leão, mano. Esse Rafael Leão tá jogando muito, tá? No meu time. Eu já? Ela vai embora. Tiro de meta. Não, Juizão. Aí não, pô. Vamos cobrar? Vamos cobrar, amigo. Tiro de meta. Tiro de meta. com ela. É pro Mbappé. Besse. Mbappé. Que chance, Mbappé. Nossa, que golaço. Linda, meu Mbappé. Esse Mbappé aqui é sagrado, é o dono do time. Foi no limite, foi no time. Ele é o dono do meu time. Eu tô falando, mano. O Ginola, ele é bom e tudo, mas ele ficou fiscado perto do Mbappé, mano. Comenta aí se você quer que eu venha no Ginola e comenta aí qual atacante eu trago pro lugar do Ginola. Tô pensando, ó. Eu vou brincar com vocês, não. Tô pensando até num Haaland, num CR7, tá? Comenta aí. E o Haaland, mano, é pra usar o de cacanhar mesmo. Ai, tomei. Vai, ó. Vai, queria falar de bugar aqui, então. Vai tomar o gol, ó. A minha zaga joga muito, tá? Ó, o Ginola, vamos lá. Desce com ela, Dembélé. Nossa. Valeu pela antecipação. Podia levar perigo. Pedri. Ah, entregou a passo a fita. É só fazer. Entregou muito. Entregou demais. Não foi pouco não, velho. E é do Liverpool que empata o jogo. Vai, vambora. Tô ofensivo agora, mano. O momento é do Liverpool. O momento não é do Liverpool, não. Tá doido. Um a um no placar. Jogo aberto. Dembélé. Mbappé. Messi recebe. Pegou. Defendeu. Tem rebote. Acabou. Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Eu acho que eu tô... Ah, não. Achei que eu tava com o time trocado, mano. Eu tava fazendo o modo desafio agora há pouco. Já gelei. Mas não. Tô empatando porque eu sou ruim mesmo. Para o segundo tempo. Dá até pra rolar a bola. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Mas ganha aí, pô. Pedri. Vem a Kroos na fila do pão. Jogou na onde Kroos? Ganhou o quê? Rafael Leão recebe. O corte é bem feito. Segundo tempo. Quinze minutos. Temos pelo menos mais trinta com bola rolando. Tem vitória. Ginolá com ela. Dá no dono do time. Ah, é dando o Ginolá. Linda a bola. Ah, esse goleiro não pegou, não. O goleiro não pegou, não. Aí brincou, hein. Ah, Ginolá. Imperdoável. E quem não faz, toma. Ó. Ó. Ó eu tomando golzinho de cabeça. Ganha aí, Ginolá. Pelo amor de Deus, mano. Ó. Minha conta falta. Meu Deus, Bruno. Uma, Donnarumma. Nossa, ele precisasse, hein. Trabalhou bem. Defesa segura. Deu vendo mal nessa aqui, mano. Fica com ela, o goleiro. Tava pressionado. Atenção. Bobeada do goleirão. Defendeu o goleiro. Ele dá a volta por cima, Caio. Vai que tal. Golzinho no final pra consagrar. Mas conseguiu se recuperar a tempo. E o time vai descendo. Querendo a vitória. Pode ser a última bola do jogo. Ó, ó, ó. Ele apontou. Ele apontou. É o final de presentaço nos últimos minutos. Agora pra nós, Mercedes. É agora. Pateu. Defendeu. Ele pega o pênalti. Olha lá. Termina o jogo. Jogo empatado, Caio Ribeiro. E vai ter gente lamentando as chances. É isso, rapaziada. Deixa aí nos comentários, mano. Qual atacante eu vou trazer aqui pro time, tá? E, mano, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E tamo junto. Valeu. Fui.